Falando pela preocupação nossa, a situação do goleiro, do Thiago. O que é que ele tem e se vai ser necessário realmente uma cirurgia? Não, eu acho uma surpresa essa sua colocação. O Thiago, no jogo contra o Sport, no aquecimento do jogo, ele já sentiu uma lesão na região glútea. Entrou com essa dor, só comuniquei ao treinador depois. Ele até brincou, porque ele não me disse antes, você não ia tirar no vestiário. Ele aqueceu e jogou. Infelizmente, durante o jogo, ele teve um traumatismo muito grande no joelho direito. Nós fizemos um exame de imagem e deu um estresse do ligamento. Mas esse estresse do ligamento é um tratamento clínico. Requer pelo menos 21 dias de repouso, mas não é cirúrgico. Não tem nenhuma indicação de cirurgia. Ele está ainda com 13 dias de tratamento, vem evoluindo bem. Teve mais uma lesão também na coxa no dia, depois que ele teve que forçar um pouco. Então, teve duas lesões musculares e um estresse do ligamento. Mas, a princípio, o jogador está em tratamento clínico e depois de 21 dias será liberado pelo departamento médico. A operação do Leandro, não parece que ele aceitou ser cirurgiado? Não, exatamente. Alguns colegas de imprensa, talvez, ponderaram em relação ao departamento médico que a gente tem que impor. Acho que quem tem que decidir é um atleta. Um atleta é dono do seu corpo. No momento, ele não quis. Ele agora está com a consciência de que deve fazer a cirurgia. Está fazendo um fortalecimento que isso melhora na recuperação da cirurgia. E, provavelmente, ele vai ser operado na próxima semana. Na terça-feira, é o que está programado. O prazo? Há o prazo no mínimo uns três meses, há quatro meses. Isso aí é um caso longo, que ele sabia disso e decidiu agora fazer e esperamos que tenha sucesso. E o que é a situação do Anderson Pedro Valdez? Anderson também teve um estresse de ligamento no jogo contra os pontos. Ele foi até substituído. Mas, vem evoluindo muito bem. Essa paralisação do Nuno foi até bom para ele, porque ele está em franca recuperação. Não diria que ele poderia jogar, mas, como um atleta muito guerreiro, podia até aguentar essa possibilidade de ele ir domingo para o jogo. E isso facilitou demais para o departamento. O meia-natan tratando. Natan foi um trauma. Quem viu o jogo do Nuno aqui, ele levou um tostão. E nós fizemos uma imagem, deu uma hematoma, não teve lesão. Como o Renato é um atleta, a gente tem que ter um certo cuidado, eu evitei que ele fizesse esforço. Mas ele está bem, está fazendo fisioterapia, está em bicicleta, não está parado, não. Não teve lesão. Isso é o mais importante. Tem um hematoma, tem um traumatismo que ele levou no primeiro ponto do jogo. Doutor, a gente ainda não sabe quando começa a Série C, mas considerando a hipótese de começar no próximo fim de semana, estaria completamente fora de cogitação a entrada do Tiago Cardoso nessa situação, não é isso? Com certeza. O Tiago, como eu disse anteriormente, ele vai ter que passar 21 dias. Ele não tem nem 14 dias ainda da lesão. Isso é uma lesão que requer tratamento fisioterápico, repouso. E domingo 21 dias. Então, mesmo que domingo 2 ou 3 de jogo tenha jogo, ele está fora desse jogo.